A primeira preferida, tem vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar Desde já, peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha, peça pra quem você compartilhar Também se inscrever, dá um like, compartilhar, beleza? Como todo mundo sabe, já falei aqui no canal, estou em férias do trabalho Estou longe lá de onde geralmente eu gravo meus vídeos E aí eu vou ter que ir me arrumando nos cantinhos aqui pra poder gravar Porque a casa aqui da minha sogra tem bastante gente Tá difícil aqui, mas beleza, pelo menos a gente consegue achar um cantinho e já grava um vídeo aí Então aí hoje de manhã eu gravei um vídeo falando sobre o Jorge Jesus Que o Benfica teria reduzido a multa do Jorge Jesus E aí facilitando até o, como é que se diz, a vida do Flamengo pra tentar contratá-lo Mas parece que não deu, né? O Flamengo está irredutível mesmo nessa questão de pagar a multa pra trazer o técnico Que no caso do Jorge Jesus, 2 milhões de euros Cara, pro Flamengo é dinheiro de pinga, né? Vou falar de novo, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Mas aí parece-me, né, está todo mundo falando que está contratado aí o Paulo Souza, né? O técnico lá da seleção polonesa Porém ele ainda não se desligou da seleção polonesa O que é algo que ainda pode, né, dar pra trás, sei lá, né? Não tô falando aqui, mas é meio complicada a coisa Mas parece que já tem esse acerto com o Paulo Souza Tem lá uma multa de 300 mil euros Que ele iria arcar do próprio bolso Porque não é uma multa tão alta assim É... E aí ele já teria pedindo a rescisão lá para o presidente da federação polonesa Que negou, né? Que negou firmemente Segundo um Twitter Um post no Twitter desse presidente da federação polonesa Diz que é um absurdo isso agora Por tudo que o Paulo já tinha falado E ele não aceitou Então o Paulo Souza vai ter que realmente pagar essa multa Caso ele queira vir pro Flamengo, né? Vir pro Brasil dirigir o Galáctico do Flamengo aí O time do Flamengo, elenco recheado de estrelas do Flamengo Né? Então vamos aguardar pra ver se realmente vai Outra pessoa que manifestou aí negativo contra esse acerto Foi o próprio Lewandowski, né? Que é o astro da seleção polonesa Jogador do Bayern de Munique, né? Um dos melhores jogadores do mundo Que também não gostou aí Não teria gostado dessa notícia, né? Ficou até assustado Porque a Polônia tá em classificação pra Euro Pro Mundial ainda, né? Pra Copa do Mundo E ainda não se classificou Então o Paulo Souza estaria abandonando o barco Que pra eles lá na Europa isso não é legal, né? O cara quando não cumpre contrato lá É diferente daqui do Brasil, né? Técnico entra e sai a hora que quiser, né? Lá na Europa não Os caras já prezam mais pra esse negócio do contrato Da honra Todas aquelas coisas assim que a gente já sabe, né? Mas vamos ver, né? Então falta ainda esse acerto do Paulo Souza lá Com a seleção polonesa, né? Ser desligado de lá, né? Oficialmente E aí sim assinar com o Flamengo Que ele viria aí com toda a sua comissão técnica Se não me engano são seis pessoas, né? Dois auxiliares Tem todos aqueles caras da performance E vem aí pra dirigir o Flamengo Pra 2022 e 2023, né? Que seria um contrato de dois anos Na minha opinião, sério mesmo Eu acho que o Flamengo devia é Pegar aí, pegar essa multa do Lu De dois milhões do Jorge Jesus aí Que de novo, ó Dinheiro de pinga, gente Pelo amor de Deus Querem tanto o Jorge Jesus Vai lá, cara Paga os dois milhões de multa pro cara Traga o cara pro Flamengo E tira esse negócio, né? Porque, vamos lá Se vence Paulo Souza E não dá certo Acontece qualquer coisa Vai ficar todo mundo gritando Mister De novo, entendeu? Enquanto o Jorge Jesus não voltar pro Flamengo Vai ficar esse negócio, né, cara? É como se fosse... Sei lá, velho Eu acho que tem que vir de novo Tem que vir de novo, né? Tem que treinar o Flamengo de novo Pra até pro Flamenguista Tirar o Paulo Jesus O Paulo Jesus, ó Já tão misturando De Paulo Souza Com o Paulo Jesus Com o Jorge Jesus Tirar o Jorge Jesus da cabeça Né? Porque se ele vier e der certo Beleza Agora se ele vier e não der certo Desencanta, entendeu? Desencana Né? O Flamengo vai prosseguir a vida Porque o Flamengo está Hoje ele está preso Aos tempos de 2019 Do Jorge Jesus Então eu acho que O que que é Dois milhões de reais Dois milhões de euros Pro Flamengo Não é nada, velho Tem puta que... Não dá pra entender, mano Sinceramente Eu se eu fosse dirigente do Flamengo Eu já teria trazido Do Jorge Jesus Dois milhões de euros Vem cá, Jorge A não ser Que a coisa Tenha coisa que a gente Não saiba aí Vai ver que o Jorge Jesus Realmente quer vir pro Flamengo Embora Tenha as notícias Dizendo que ele quer vir Que tal Quer se reconstruir Carreira aqui Eu não sei, né? Como é que tá, né? Porque ele já foi embora, né? Será que ele quer mesmo voltar? Ah, é uma questão Meio complicada Isso a gente já não sabe Os detalhes dos bastidores Do cara lá Mas, por enquanto é isso, né? Paulo Souza, né? Se eu não estiver errando O nome aqui Depois vocês podem Corrigir no comentário Né? É, seria aí O novo técnico do Flamengo Que já estaria Apalavrado Com os diretores do Flamengo Faltando só apenas agora Se desligar em definitivo Da seleção polonesa E assinar com o Flamengo, né? Vamos aguardar aí Beleza? Valeu! Beleza? Obrigado.